No dia 1º de junho de 2021, resolvemos iniciar uma nova jornada. Nosso objetivo era trazer conteúdo de qualidade e informações sobre a Fórmula 1 de um jeito diferente. E depois de estudar e testar várias ideias, chegamos à conclusão que nos dias de hoje, o tempo é algo escasso, precioso e deve ser valorizado. Então, respeitando o seu tempo, começamos a trazer vídeos rápidos e sem enrolação, focados apenas no que realmente importa, a notícia. E com isso, lançamos nosso primeiro vídeo, que ainda no início da temporada 2021, curiosamente, focava nas chances de Max Verstappen em enfim vencer Lewis Hamilton e ser campeão mundial. A era Lewis Hamilton na Fórmula 1 pode estar chegando ao fim. Será mesmo? Precisava mostrar isso, editor? Aos poucos, com a ajuda e as dicas de vocês, nossos já amigos inscritos, fomos aprimorando esse formato até chegar no que é hoje, onde por meio de vários vídeos diários, o GP em Casa é visto por mais de 67 mil pessoas todos os dias, tendo mais de 20 milhões de visualizações, mesmo tendo apenas um ano. E claro que para comemorar um ano de canal, não poderíamos deixar de agradecer vocês, nossos inscritos, a parte mais importante desse canal, por estarem conosco nesse início da jornada GP em Casa. Mas dessa vez, não queremos agradecer vocês só em palavras, mas queremos agradecer dando a vocês um presente, ou melhor, alguns presentes. O primeiro? Alguns de vocês já mataram a charada quando viram essa postagem. Então, é um prazer muito grande para nós anunciar que a partir de hoje está no ar o site de notícias gpemcasa.com.br. Mas o que o gpemcasa.com.br tem de diferente? Bom, o que vocês terão acesso a partir de hoje é só o início de muitas e muitas ideias, que colocaremos no ar aos poucos. Mas já de início, você terá um site sempre atualizado, usando uma linguagem fácil de entender e direta como sempre. E se você vai acessar o gpemcasa.com.br em seu celular, você vai gostar de ver que, diferente de muitos, o site está fácil de usar e extremamente leve e rápido. Então acessa lá e nos conte aqui nos comentários o que achou do seu novo site gpemcasa.com.br. Ah, e dissemos que seriam alguns presentes. Então fiquem de olho amanhã, 2 de junho, aqui no YouTube, também às 18 horas, que tem mais surpresa vindo por aí. Alguma ideia do que pode ser?